Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 adversário. Então, vamos pra cima aí do terceiro colocado. Esse estágio do Arsenal é simplesmente inacreditavelmente lindo, cara. Olha a diferença no saldo de gol. 33 contra 9. Temos aí um dos melhores ataques e com certeza a melhor defesa do campeonato, a menos vazada. Mas é injustiça com os outros times. Por quê? Porque a gente tem Gomes, é claro. E tá lá, ó. A gente tava falando disso, apareceu aí no detalhe pra vocês. Em segundo vem o Chelsea com 21 gols sofridos, depois o Stoke com 27. O Gomes e a nossa defesa com o Zuma, Valerro, vem muito bem, cara. Os caras tão entrosados demais e não vamos sofrendo gol. O time adversário vem com a Spina, Debuchy, Gabriel, Klik, Monreal, Verat, Ramsey, Cazorla, Welcott, Welbeck e Sanches. O Sanches que é um baita jogador. A gente tem que tomar cuidado com o baixinho. O cara sabe jogar. De qualquer modo, eu já vou avançar lá pra partida porque já temos um outro jogo importantíssimo que é aí a grande final da Copa Capitão ano que eu sei que vocês estão ansiosos pra ver. Então vamos lá de uma vez. As imagens são bonitas, hein? Encosta na bola ali o Watford está falhando e Nakuinas tem que buscar voltar a fazer gol aqui na Barkings. Faz tempo que o garoto não marca. E vem chegando o Arsenal na trave. O primeiro instante ali, o primeiro lance deles já chegam chegando com tudo. Que perigo. Nakuinas vem tentando puxar o ataque. Quem pede ali, quem vinha pedindo era o Ibra, mas acabou sobrando o Luiz Gustavo que vem armando ali no Lucas. Lucas fintou o primeiro marcador. Ele vem avançando pro meio. Tentou o toque no Luiz Gustavo na trave. A gente acaba dando o truco e vai mostrando pro Arsenal que não é só eles que sabem jogar não. A gente também joga e joga muito bem. Novamente o nosso volante, quem vem tentando o toque achou muito bem o Tchalanoglu. Acabou sendo desarmado, mas no rebote! Ele acaba concluindo pra fora. Quase ele consegue achar o ângulo. Tentava ali o Finesse no alto. Já estava morto o goleiro deles, hein? Boa, Tchalanoglu. Muito bem. Já fintou e vem ali ajeitando pro chute novamente no mesmo canto. Dessa vez ele bateu por baixo e ela vai novamente pela linha de fundo, mas ele vem se apresentando muito bem no ataque. Tá muito ali fora de toque. Agora sim, correu o nosso Zlatan Ibra e Malvede! Não faz! Eu já tava gritando gol! Caramba, a Verginha tá com má sorte. Olha, nossa bola passa. Ela atrizca a trava, ele não acredita. Calma aí, Ibra. Calma que esse golzinho vai sair. Esse golzinho vai sair. Hum, que toque lá em cima. Tocou! Devolvendo o cochilo ali, seu juiz! Pênalti ou falta? Eis a questão. Só sei que dos dois jeitos vai ser complicado. E pelo menos é a falta. Sente Casorla. Vem na bola parada. Acabei colocando o segundo jogador. Passou ali. A jogadinha é ensalhada! E o Gomes tem que trabalhar a joga no prescanteio. que belo lance. Chute assim é sempre muito perigoso. E vem com bola parada ali o Arsenal. Olha só que perigo! O Gomes vai lá em cima e consegue agarrar. Sanches, o pequenininho, chegou ali segurando a bola por usamento. É ali na entrada da grande área. Passou por todo mundo. Tentei tirar e o Gomes tem que novamente ali jogar pra linha de fundo porque o time saiu mal demais, cara. Era pra dar bicão. Acabei me complicando aqui. Bola parada é sempre o perigo. Sente Casorla lá pra dentro. Passou por todo mundo! Que goleira esse! Eu falei que é injusto com os adversários. Ele simplesmente não deixa essa bola entrar. O Mito Gomes está de volta. Vem de papo no primeiro tempo. Finalmente o Juizão acaba pitando. Vamos pra aquele intervalo puxar a orelha aqui do nosso tema defensivo que tá deixando muita brecha pro Arsenal chegar. E tá chegando com perigo demais. A gente não deu um chute certo, cara. Isso é inaceitável. Vou tentar concluir mais de longe nesse segundo tempo. Colocar o time até um pouco mais ofensivo. Meu Deus! Eu mandei o cara em cima da bola. O Laon só protegeu. Não pode fazer isso. E depois foi totalmente pintado ali. Eu venho chegando. Quase que eu fiz o perante. Zuma! Não conseguiu tirar a bola dele. Novamente ele tem que parar na muralha. Menos altamente com certeza. Olha só. Zuma! Deu a bundinha, cara. Foi com a bundinha. Você não pode ir com a bundinha. Não pode virar a bunda assim, não. Olha só. Os caras driblam fácil. E já vem tentando achar ali mais algum espaço pro chute. Quem sabe vem agora muito bem. O Tchelanoglu. Tem que armar o contra-ataque. E Nak Winans vem pedindo a lateral. A bola é forte. O garoto não vai deixar ela sair, não. É muito rápido. Tentou pintar e conseguiu deixar dois na saudade. Nak Winans! A maldição da artilharia não sai, galera. Inacreditável. Eu fiz certo, cara. Tava ali em diagonal, tem que tentar o Finesse. Vamos lá, um. Bela bola no Pocupica. Deram espaço pro chute na trave! É, rapaziada. Simplesmente não entra essa bola. Não tem o que fazer mais não. Tamo tentando em tudo que a gente de fora, de dentro. No meio do gol, nada entra. Bela finta ali. Sante que azorla. O que é isso? Deixou nessa saudade o nosso zagueiro. Mas a Izuma não consegue ficar com ela. Sempre sobra com o time adversário. Parou no Gomes. A gente tem que tentar armar agora. Libra vai sair. Ele tá jogando bem, mas infelizmente essa partida está aí complicada pra marcar. Não é culpa dele, não. Em bolo, Arrascaeta e Vitor Andrade é quem entram na partida. 80 minutos e vamos lá, galera. A gente vai sofrendo pressão. Olha só. Tenta sair agora com o Inak Wieners. Pode ser o último ataque dessa garotada. Vem ali com o Tchalano Blue. Vintou o primeiro. Deixou no Lucas. Lucas! Rolou no Inak Wieners. O garoto pode fazer! Um gol! A do Orford! Um contra-ataque mortal do Orford. Fazia tempo que não acontecia. Tchalano Blue. Fintou muito bem. Deixou no Luquinhas. Luquinhas esperou ali a corrida do Inak Wieners que finalmente consegue quebrar essa maré de não fazer gol. E mete pro fundo da rede o seu décimo primeiro. Dois somente atrás do Embokane e do Diego Costa. Tamo na briga. Tamo vivo. O perigo valeu. Erro sobrou com o Monreal. Fintou ali o Laon de novo. Foi pra dentro da grande área. Gomes! Aos 90 mais agrêssemos novamente em Man of the Match. Que defesaça! Ele não para de imitar não. O juizão vai apitar o fim de papo. Vamos ver. E tá lá. É 1x0. A gente consegue vencer com somente um chute certo. Tá valendo, galera. Tá valendo. Não foi tão bom quanto eu queria esse jogo. 9 chutes contra 7. 7 certos contra 2. Olha essa pressão do time adversário. Fazia tempo que eu não sofria tanto e 9,9. Meu pai amado. Os caras só não dão 10 porque é sacanagem. Na moral. 9,9. Esse Gomes, cara. Esse Gomes. O treino da Guaratara vai acontecendo nesse exato momento. Vamos ver as notas D, B, C, D, D. Gabriel Jesus tá quase ali em 79. Quase, quase. Aquela avançada dá pra ver o que vai chegando. Tem que sair uma semana de descanso bacana. Coletivo de imprensa com certeza eu vou acabar irritando. Vamos colocar um pouco de pimenta, né, galera? Colocar um pouco de pimenta porque o futebol tá chato. Essa que é a verdade. Igual diria o Ricardo Oliveira o futebol tá chato. Vamos irritar aqui o treinador adversário. Cara, eu vou falar mal mesmo, velho. Não quero nem saber. Murinho total agora. Mu questiona habilidade e tática de Roberto Martínez. Murinho questiona o adversário. Mano, sensacional. Sensacional. Mourinho is back. Na Copa Capital Ano temos o artilheiro em bolo. Ele está com 6 gols e não tem como ninguém passar a não ser que o Neismir faça 4 gols nessa partida. Então o garoto já tá aí consagrado como o artilheiro da competição. Em assistências não temos ninguém aqui e o Gomes com certeza em primeiro como sempre. Então vamos lá pra final. dessa vez não vai ser aí com câmera nada disso porque não é tão interessante assim não. O que interessa só pra gente agora galera é só a Champions League cara. Champions League ou a Euro League. O resto a gente já jogou o resto a gente já sabe como é então não tem muita mudança não. Vamos lá pra partida contra o Everton aqui a última a final dessa competição que a gente consiga chegar mais uma vez. Vamos jogar com uniformes um pouco diferentes né e o nosso time está 100% titular. Vou acabar tirando o Ibrahimovic deixaram em bolo começar jogando e Gabriel Jesus no lugar do Inaki Williams. Por que? Porque eu quero botar fogo na segunda etapa é isso mesmo. Então vamos lá porque estamos com sorte do clima estar bom às quatro da tarde tudo certinho aqui então vamos pra partida logo de uma vez contra o nosso grande rival se assim posso dizer o Everton. A gente já fez muitas finais muitos jogos aí e por enquanto eu levei melhor. vocês viram que taça sensacional galera e tá aí como a gente acabou avançando e o Everton foi muito bem passou do Manchester City passou ali do West Ham também então um baita time que a gente enfrenta em uma final de outra competição em bolo contra o Lukaku 23 contra 20 anos 1 em 85 contra 1 em 90 suíço contra um belga quem leva a melhor é claro que é o em bolo cara o garoto mais cotado do momento um dos melhores jogadores aí da Inglaterra tá jogando demais e tá aí o Lukakão um monstro olha só que cara séria tá com um cara de quem quer fazer gol hein tchau lá no glue Lucas Valdívio e assim por diante agora quero ver é o Everton galera só antes disso olha só em detalhe pra vocês aí a taça da Copa Capitão linda demais Everton vem com Jim Howard Coleman Bessick Baines McCarrity Cleverley Deulofeu Naismith Guenard e Lukaku é um baita elenco é um baita elenco que a gente tem que tomar cuidado vamos lá pra mais essa final imitando aí a grande finalíssima da IFA Cup que foi uma das melhores partidas que eu já fiz galera se você não viu o vídeo tá aí pra vocês a melhor final de todas contra o Everton e vamos tentar repetir espero que dessa vez a gente leve a melhor de novo bora aí quase na bola está valendo boa Lucas conseguiu roubar em bolo deixou no Tchalano no glúte ajeitou pra conclusão ele pegou ali muito do lado dela ela vai pra fora a gente já começa os cinco minutinhos tentando achar o golzinho Colman que fez aquele golzinho de pênalti safado vai ali quase conseguindo achar o gol Everton que perigo meu Deus eu não fiz isso não eu não fiz isso não quase velho eu juro pra vocês que eu não apertei nada bugou simplesmente bugou muito bem ali o nosso time tá apertando em cima na marcação é disso que eu gosto Tchalano Gu vai fazendo fila já deixou no Gabriel Jesus ajeitou tentava no Tchalano Gu o gol é do Oakford e rapaz o título desse vídeo vai ser comemoração Gunsexual cara esse é um meme no Youtube você não sabe ai 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 que que foi aquilo velho até tirou a concentração aqui do gol do Tchalano Gu e foi um baita gol pegando muito bem de primeira matando o Tim Howard e olha a comemoração vamos ver se aparece rapaz do céu eita Gabriel Jesus mandou Valdívia pouco pica é vamos pra batida vamos pra batida já tentou ali achar o Donald em bolo opa quase sofreu o pênalti mas ele consegue girar muito bem pela marcação que chutaço e ela vai ali pra fora cara como pode ela não entrar será que desviou olha só ele girou muito bem tentou o chute vamos olha só que lance bonito ele já vem ali cortando pro meio conseguiu fazer fila Valdívia que golaço um gol a do Wolf ele comemora ali se jogando no chão tá ai Gabriel Jesus vai ali olhando que golaço dele velho olha só puxou muito bem ali no meio de 3 ninguém marcou deixar ele correr e ai o finesse no cantinho do Tim Howard conclusão sensacional do nosso meio esquerda novamente vai se mostrando uma peça importantíssima no nosso elenco pouco pica ele de mera uma dor na temporada passada vai pegando ai de meio esquerda e tá funcionando tá funcionando 2x0 vamos garantindo já quem sabe essa taça 45 da primeira etapa vai ser difícil o Everton reverter mas não é impossível galera eles vêm tentando chegar com o Deolofeu pode tentar o cruzamento Deolofeu quase sofreu o beira olha isso é tava visto que isso acontecer velho tava visto eu tentei ali duas vezes dar o bote dois botes errados no segundo o Zuma acabou só acertando o corpo do jogador impedindo que ele passasse e tá bem marcado a penalidade será que o Gomes vai imitar é novamente Baines o Baines fez da outra vez ele vem ali eu vou pular no mesmo canto que ele chutou e fedeu eu não esqueci desse é um pênalti não Baines não esqueci que você bateu nesse mesmo canto na final do EfeCamp o Gomes teve a sua revanche e conseguiu fazer ali a defesa numa penalidade sensacional boa 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 dessa vez não Baines tudo vai mudando é só segurar e aí tá é fim de pau no primeiro tempo isso dá uma esfriada no time adversário que vocês nem sabem velho eles já vão perdendo todas as esperanças quatro chutes contra dois dois certos contra um eles tem mais posse de bola mas a gente vai conseguindo botar uma pressão muito boa pra cima deles pela bola Luiz Gustavo já tentou no Gabriel Jesus conseguiu quem vinha passando ali era o Lucas eu tentei o toque mas não consegui o Gabriel Jesus pintou muito bem e rapaz dera espaço acabou sofrendo desário mas chegou no Tchela loucou de novo não Howard não quer sofrer mais gols e consegue jogar pra escanteio Gabriel Jesus que belo lance tá jogando muito bem o garoto toda vez que eu coloco ele ele acaba rendendo o Luquinhas tá lá fora da grande área será que a bola chega nele mas não chegou no Gabriel Jesus que tentou um voleio o que é isso tá abusado eu tô falando que ele vem jogando bem toda vez que eu coloco ele pra jogar nosso meio armador vai saindo pra entrada do Arrascaeta tá muito cansado Arrascaeta já domina já vem tentando ali achar o Gabriel Jesus o garoto que vem jogando muito já cortou que bolão na Arrascaeta Arrascaeta rolou nem bolo nem bolo um gol é do Watford é 3 a 0 e vai virando o passeio seu sétimo gol na competição novamente aí mais líder do que nunca em artilharia né cara não tinha nem quem contestar ele vai lá e faz mais um só pra fechar com chave de ouro belo chute no cantinho ali do Tim Howard ele não conseguiu chegar na bola tá muito mal nossa partida hein vem sofrendo muito o gol camisa número 24 aí o jogador americano e agora é o seguinte cara colocar em outro ofensivo e vamos tentar fazer o quarto fazer uma goleada aqui na final seria sensacional o Dolofel já vem cortando vem avançando ali que bela finta rolando meio a bola bate na trave e não entra essa é a sorte do Watford é sorte de campeão galera olha só que picão ela acaba ali ficando na linha ela passa na linha e vai somente pra linha de fundo tiro de meta pro Gomes essa é a sorte de campeão a tal famosa e conhecida sorte de campeão estão tudo ofensivo cara Valdívia acabou ficando sem a bola olha só o toque sozinho já rolou no meio pra conclusão errada demais ali e vai tendo substituição do nosso lado vai entrando o Ibrahimovic será que ele vai conseguir entrar pra fazer gol não sei 90 mais acréscimos esse é o último lance toca com um estilo que um dois bonito que golaço mas tava impedido nem assim o Everton consegue fazer olha lá não acredito faz desisto 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 não dá simplesmente não dá olha só que lance velho seria um baita golaço num dois sensacional John Howard dá o chutão e aí está é fim de papo e a torcida comemora demais porque a gente vence pela primeira vez a Copa Capital One o Luquinha simplesmente não acredita e o Everton olha lá caramba novamente a gente perdeu pro Ottawa essa é a situação da torcida deu o feio perdeu o pênalti poderia ter mudado a história da partida e tá lá a gente comemora não tem o que fazer jogamos demais tivemos as chances aproveitamos e destruímos fomos melhores e tá aí o resultado vai subindo ali no pódio Casemito e quem vai levantar é ele Gomes a câmera já foca no goleirão que fez muita defesa pegou aí penalidade tá aí em bolo ele comemora é artilheiro da competição jogando demais boa time cara é o Ottawa o maior o maior da Inglaterra vem se confirmando verdade tá aí o Ibra primeiro título que ele ganha aqui com a camisa do Ottawa era certo que ele nem jogou mas tá lá é campeão é campeão da Copa Capital One só falta a gente conquistar aí a FA Cup e também a Champions League e aí seria uma trips e coroa caramba sensacional tá aí boa Gomes você merece cara você merece 35 anos e ainda continua fazendo história eles vão ali em direção a torcida beijam ali essa taça sensacional valeu aplaude aplaude todo mundo e vai ter numa festa muito bonita boa Watford e vamos ver como fica as estatísticas são 7 chutes contra 5 5 certos contra 3 41 contra 59 aposta de bola e jogaram mais ali em posse mas Valdívia quem diria recebeu 7,8 em nota a gente teve mais sorte nessa campanha né cara só pegamos ali de difícil mesmo foi o Tottenham só isso e o Everton na final foi fácil cara 3 a 0 tranquilo 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 e a gente vence mais uma competição só que pela primeira vez a Copa Capital One vamos dar uma olhada nossa só isso só 299 mil por a gente ter vencido tá bom caramba melhor jogador da competição foi anunciado é o jogador do Northam Forest e eu pensei que o embolo por ser atilheiro ia conquistar mas beleza vamos fazer aquele treino e torcer para que o Gabriel Jesus acabe indo para 79 ele tirou um F cara que nota horrível não chega em nada Celanoglu já tá quase em 81 em bolo quase em 83 acabei não mostrando pra vocês mas a Barclays depois da vitória contra o Arsenal fica desse jeito com 66 pontos a gente continua líder e o Chelsea vem em segundo com 58 é muita vantagem nossa então dá pra perder umas 3 partidas tranquilo já ali o Liverpool acaba assumindo novamente a terceira colocação com 49 o mesmo tanto do Arsenal e o Manchester City fica somente a 3 pontinhos atrás com 46 mas mesmo assim quase 10 à frente do North City que é o sexto em último colocado vem o Weston Villa com 19 depois o São Hamilton com 22 e o Burnley com 25 essa é a nossa querida Barclays Premier League sensacional o Embocane faz mais um golzinho e fica com 14 agora artilheiro líder ali em cima do Diego Costa e o Nakuinas fica empatado com ali o Santos 11 gols contra 11 gols só que o Arsson já jogou então ele tá com o jogo à frente a gente ainda pode tentar recuperar com o Nakuinas fique tranquilo mais de qualquer modo isso daí galera vou encerrando esse episódio por aqui no episódio que vem temos aqui Sunderland e Newcastle e o NAR e depois o jogo contra o Zenit se você não quiser perder mais vídeos aqui no nosso Banda Carreira não esqueça de se inscrever no canal assim sempre quando você tá pulsando um vídeo novo você vai ficar sabendo na hora certa no momento exato um grande abraço no Mufo falou até mais e... foi um cruzamento atrás da marcação chegava ali no Mermadur que golaço um gol é do Zenit e que pintura de primeira ele não pensou duas vezes a bola sobrou no atacante deles que mete pro fundo da rede o Gomes não tinha nem o que fazer tinha lá no grupo perdeu no corpo olha só ele só girou e bateu na gaveta ele conhece demais aqui